Fala galera, beleza? Pra quem não conhece aqui, tá gratidão trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu fiz a introdução, mais uma vez estamos aqui com o Starbuck, vamos vender mais algum dos nossos, a nossa usão dele, mais um novo esquema, né, como toda vez que começa o vídeo a gente tá com o Cargobob. Vai Starbuck, bota pra vender aí e depois a gente vê, se apareceu o que a gente acha que vai aparecer, então a gente explica o porquê do Cargobob. Vamos pôr o amiguinho pra fora? Não, tá de boas ele. DJ do Bass. Caralho, eu tenho a impressão que esse cara é internacional, mas ok. Posso? Pode. Vilmar Tiff, sir. Vamos vender a revinha aqui, deixa o pessoal. Tranquilo. Também conhecido como cigarrinho. Ah, mano. Caminhão? Hidroavião. Não, 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 esse daí demora uma vida. Também conhecido como cigarrinho de artista. Ou cigarrinho do capeta. Sinta-se à vontade como ele vai chamar. Ah, os hidroaviões já é bem ali, champs. Pois bem, vamos vender mais alguns esquemas aqui. Caralho, eu pensava que essas pedras aqui, ó, quem tá vendo aqui na direita, eram os aviões. Vomitir não. É. Vantagem de você jogar com o gráfico no Ultra. Você acha que pedra é avião. Olha, cara, eu não sei o que é que tu ando usando, mas eu quero metade. Foi um candidato prefeito aí no Rio que disse alguma vez. Um, dois, três, quatro. Eu vou começar por aqui, é por aquele ponto ali? Então, é, deixa eu virar um pouquinho para cá. Vou passar por aquele ponto que aí eu vou... Mais baixo possível, viu? Certo. Nossa, mano, tá... Será que vai dar algum problema aquele negócio ali? Entregue a fulano de tal nos cantos. Mano, se der eu vou ter que borrar o vídeo. Isso é uma merda, hein? Vou abaixar comigo mesmo, champs. Bom, galera, o que é que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ir nesses locais de entrega. Então, eu vou fazer que nem eu fiz no outro vídeo, tá? Eu vou a primeira passada. Como vocês viram, ficaram um outro avião para trás. E aquele outro avião ficou para trás. A gente deixa para fazer ele com um time-lapse. Ok? Mas aqui também vai depender do seguinte. Vai depender do que a gente vai falando. Vai depender do que é que vai acontecendo. Senão, essa primeira parte aqui também... Censura? Não, não é censura. É porque o outro vídeo já ficou muito grande. E esse aqui ficar grande também é... Entendeu? É meio... Que merda, hein? Tá bom. Ok, rapaz. Nossa, não vai estar. Outra coisa que vocês podem ver... Eu estou evitando falar palavrão. Eu estou evitando já... Para não... Dar problemas... Com... YouTube. Apesar que já foi comprovado que... Não dá tanto problema assim... As coisas que você fala nos vídeos. É mais questão do thumbnail, né? É mais questão do... Do que você bota no título do vídeo. Nas tags, etc. Uma coisa que tirou que ficou bem legal... É clickbait. Os caras que pegam... Um vídeo que não tem nada a ver. Bota lá na sua zona de bunda para fora. E... Né? Melhor do que se só se bloqueasse a moeba no YouTube. Bloqueasse o que, rapaz? A moeba. Ah, mas ninguém faz vídeo mais da moeba, não. Não, cara. Garate também. Ah. Eu sou velho, então. Tenho direito a isso. O direito que você tem, meu querido... É de sentar no banco da frente do ônibus. Tu já tomou alguma coisa hoje? Não, você não vai falar nada não... Para não dar... Não dar merda no vídeo. Seu lixo. Seu bobo. Seu cara de mamão. Ai, mano. Que triste, viu? Mas... É isso aí. Mas é aquilo, antes. A gente... Repito. A gente faz porque gosta. Então... Se o YouTube começar a dar strike, dar flag no canal. Vou levando tudo de novo. Não tô nem aí. Não tô ganhando dinheiro mesmo. Foda-se. Fala e foda-se. Agora deu merda. Agora vai dar flash que não vai dar flag no doido. Vai dar strike. Vai dar merda. Temos um coleguinho indo em direção ao campo Mackenzie. Sério isso? Passa do meu lado aqui. Ele tá de que? Apenas tá. Mas também não está de... Aero transportado. Sem problema. Hora de... Ligar para Pegasus. Já entregou os teus? Falta um ponto. Olá, Pegasus Lifestyle Management. Como eu posso te ajudar? Beleza. Aero transportado está esperando nos próximos aeroportos. Nós esperamos que você é muito feliz, senhor. Houston. Ok. Já tô pegando o Hydra. Só esperar você... Vou fazer a proteção do avião que tá em solo. Uhum. Caso... Algum bonitinho tente explodir ele de repente. Eu não tô vendo ele não, tá? Só pra constar. O que de certa forma é um problema. Não é pra Campo Mackenzie. Cara, por que tem gente tão babaca esse nível? Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Deixa eu já botar aqui nesses guiados. E eu vou ficar planando aí em cima dele. Vai no Trigger Mode em cima dele. Se ele aparecer no mapa daqui pra lá, meu amigo. Explodo primeiro. Explodo primeiro ele e pergunto depois. O que ele tava fazendo lá perto. 200% pro taço, meu amigo. Não pode falar pro lafrão. Ah, mano. É chato, tá ligado? Pois bem, galera. Uma novidade que eu tava testando um tempinho atrás também é live. Então, com alguns jogos mais leves, como foi o caso de Rocket League, eu consegui fazer live. Mas eu não sei se eu consegui fazer live porque eu tava na Twitch. Ou se eu consegui fazer live porque eu tava utilizando o Action ou alguma coisa do tipo do tipo. O problema é que deu problema, tá? O Action travou e tal. Mas eu já fiz uns esquemas básicos aí. Vou tentar tá trazendo algumas lives pra vocês. Até porque o jogo que eu arrumei vai requer gameplays muito longos. Então, se eu for fazer vídeo, vai ficar chato pra vocês. Porque vai ficar gameplay longo ou vai ficar chato pra mim que eu vou ter que editar. Muitas vezes eu não gosto de cortar muito os vídeos pra não perder o contexto. Eu vou parar de rodar aqui pra ficar muito pronto. Deixa eu descer os VTOL aqui. É os VTOL ou os VTOLs? É os VTOL, né? Starbuck, você que é um rapaz estudado, o que é VTOL? Tu que as pesadas têm segura a mancha, tu responde. Rapaz, eu sei que o V é vertical e o L é landing. Agora o T e o T e o O, não faço a menor ideia. Pra galera que não sabe... Google! Não vou dar Google agora. Pra galera que não sabe o que é VTOL, fica aqui, é... Esse tipo de pouso que aviões têm, de pousar na vertical. Eu disse que vieram que era vertical, né? Se tu achar outra palavra com V que se encaixa no contexto, eu agradeço. Pois bem, pra galera que não sabe... Se tem alguma pessoa aí que não sabe que esse sistema é real... Nossa, mano, que eu pensei que o Starbuck ia dar na traseira do meu avião. Bom, pra galera que não sabe, como foi o caso do meu pai, que ele achou incrível o caça-Harry pousando em VTOL em porta-aviões. Esse sistema existe. Apesar de poucos aviões utilizarem ele, talvez fosse um sistema caro e talvez não tão muito confiável. Quem for piloto, quem souber aí um pouco da história da aviação de guerra, pode deixar aí nos comentários o porquê o VTOL não é tão utilizado. Mas que eu saiba de cabeça, no momento, dois aviões que utilizam o VTOL, é o caça-Harry britânico, e o outro avião que utiliza é o mais recente... a mais recente arma de guerra dos Estados Unidos. Não, não, não. Mais recente... Mais recente assim... Emissário de democracia. E detalhe assim, ele é mais recente, entre aspas, porque ele vem sendo projetado há muito tempo. Quem joga... Já consumiu metade do que é roubado num ano no Brasil. Pois é. Foi um projeto extremamente caro. Eu não lembro direito o quanto ele acabou custando aos corpos dos Estados Unidos. Mas foi um projeto bem caro. E quem joga Battlefield... Eita que esse Battlefield agora saiu de uma forma que nem eu sei o que é que eu falei. Pra quem joga a série Battlefield... Battlefield... E você deve saber do avião que eu tô falando, que é o F-35. Não lembro o nome, não vou falar o nome, porque eu vou acabar falando merda. E tem o outro caça-russo. É o SU-35 ou o Starbuck? Não foi... Não, não, não. A SU-35 não. A caça-do-são. Não, o 35 é o Flanker, né? A SU-35 Flanker. É, superioridade aérea. Então, deve... Não sei, galera. Salvo engano, ou é o SU-37. E... Não sei se tem um MIG também, que... Que tem... É um trator que voa. É. É russo, é um trator que voa. Tem um caça-russo também que utiliza o sistema V-TOP. Pois bem, esse sistema de caça de pouso existe. O Hydra, caso vocês não saibam, ele é baseado totalmente no caça-Harry britânico. Ai, 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 ai. Viu? Porque o sistema de caça é um lixo. É um lixo. Se o piloto é ruim, a gente não culpa o sistema, né? E aquele negócio? Já dizia o Homer Simpson, a culpa é a mim, eu bote quem eu quiser. Galera! Já sabe? Time-lapse. Enquanto a gente entregue... Música do Benny Hill? Não. I love you! I love you! Infância bem triste a tua, viu? Pô, Barney e seus amigos era massa, sai daí! Não, não era, não. Melhor coisa, melhores desenhos, era Barney e seus amigos, e sim os carinhosos, estão aí pra ajudar, quem precisar é só chamar. Sabemos agora que você faz a mãozinha com a bundinha, né? Tá, Renuquinha. É, geração meteorológica que não arde. Não, carai, peguei sim, meteorológica que arde, viu, Champs? Fazia de tudo pra não cair naquela época. E, voltamos, entrega bem sucedida, trinta mil e duzentos. Aí, Starbuck. Ah. Acelera, acelera. Acelera. não tem nem nada que ele falou. Ô, senão, vai pra lá. Nem sei se é o senão. Ah, Starbuck, não sou os bots da Heist, não, viu? Desça! Starbuck morreu. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, junto com a morte do Starbuck. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, você deixa o seu like. Se você não gostou, você deixa o seu dislike. O importante é que você avalie o vídeo pra o Amiguinhos Bateres, certo? Se você não é inscrito no canal, você se inscreve. Se você gostou e quiser acompanhar esses mais um dos vídeos, Starbuck, se despida. Planeia na minha frente pra eu te mostrar o negócio aí, rapidão. Aventual virado pra baixo. Eu sei que esse vagabundo vai me explodir. o Amiguinhos Bateres vai ficar com o Minigun, se é fresca. Olá, Starbuck. Vem cá, vem cá, vou te mostrar o negócio rapidão. Meu irmão, eu decolei. Ué, o trem de polso estava abaixado? Nem sabia, Chams. Trouxa que voa com o freio de mão. Bora, meu amigo, o vídeo está rolando. Não, eu não vou te explodir. Vai não? Não. Não sou o Kuzan, que nem estou. Então, olha lá, olha que barra, vagabundo. Esse vídeo vai conseguir... Kuzan, né? Kuzan, sou arrombado. Se despede, Starbuck. O vídeo já está longo. Se despede. Tchau. Aí é vez, viu? Sangue de Cristo. Bom, eu vim por aqui. Um abraço, valeu, falou e eu fui.